Na noite da última segunda-feira, a nossa equipe de reportagem recebeu um vídeo de uma mãe que estava aqui no hospital Joãozinho, que é quem trata de crianças nessa zona da cidade. Nesse vídeo, ela denunciava o descaso da saúde, uma sala lotada de pacientes aguardando atendimento sem nenhuma previsão de serem atendidos. Ela denunciou isso pedindo por ajuda. Nós viemos até aqui e encontramos aqui a parte de fora lotada. E se você acha que aqui tem muita gente, lá dentro está muito pior. Aqui no local, inclusive, comentaram que tem pessoas desde 9 da manhã, já são 3 da tarde, 3 e 9, nesse momento em que estamos aqui. E desde 8 e meia da manhã, 9 horas, essa pessoa espera o resultado de um exame. Aqui também no local, foi revelado por uma mãe que não quis gravar, que na hora do almoço, os 4 médicos que atendem aqui saíram por mais de 2 horas. Por conta disso, o atendimento foi prejudicado. Lá dentro, segue cheio de gente. Apesar disso, a Secretaria de Estado de Saúde mandou uma nota que eu vou comentar com vocês. Em nota, eles comentam que, por conta dessa unidade ser uma porta de entrada, ela pode enfrentar eventuais picos de ocupação, como a que aconteceu na noite de ontem. Só que já hoje, nesta terça-feira, o problema segue. Tarde de terça, mesma lotação lá dentro, até pior. A direção da unidade, inclusive, comentou que está com atendimento tranquilo agora nessa nota. Com a equipe de profissionais completa da população, segue aguardando ser atendida, segue aguardando um atendimento de qualidade, um resultado rápido. Em meio a isso, ela fica aqui, sendo colocada na frente da unidade hospitalar, sol e chuva. Ninguém dá uma posição. E eles seguem aguardando mães com bebês, pais com bebês. E a situação é essa. Horas e horas para sair o resultado de um exame. Chamou a atenção também nessa nota, que eles comentam o fato de estar com a equipe de profissionais completa. Para eles colocarem isso em nota, quer dizer que na noite da última segunda-feira não estava com a sua equipe de profissionais completa para ocorrer esse pico? A Secretaria de Estado precisa explicar a necessidade de colocar isso em nota oficial, tendo em vista que o esperado é que sempre esteja em todas as unidades de saúde aqui do Amazonas com a sua equipe de profissionais completa. Chama a atenção que aqui no local, uma mãe comentou que na hora do almoço, os quatro médicos que atendem aqui foram embora. E foram mais de duas horas sem atendimento. Lá dentro, segue lotado assim como aqui fora. Apesar disso, em nota, a Secretaria comentou que a unidade está com atendimento tranquilo. Olha o tanto de gente que tem aqui fora. Isso para você é um atendimento tranquilo? E se você acha que aqui fora tem bastante gente, lá dentro está pior. Alguns pais conversaram com a nossa equipe de reportagem, inclusive, sobre essa situação, denunciando o descaso a qual são submetidos dentro dessa unidade. Você confere agora. Está lotado desde manhã. Estamos desde manhã aqui. Desde que horas aqui? Desde as oito horas da manhã. O que eles falam lá dentro para você? Para esperar o resultado do exame, para falar aqui no painel lá, para a gente, para poder ver a criança, para poder se consultar.